Música Quantas vezes perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Causado e desanimado O tempo de despertar e me preocupar Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor rouba a minha adoração Mas a Tua palavra diz Que os teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que o céu A Tua palavra diz Que os teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Pois Tu olhas o vento E desfiles de treinamento Tu ves o próprio mar E desfiles de chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois Tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim Mas a Tua palavra diz Que os teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz Que os teus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz Que os meus Tchau, tchau.